Olá meninas, tudo bem? Boa tarde. Hoje vim apresentar para vocês a continuação das plantas de minha tia, né? Foi a visita que eu tive na casa de minha tia e trouxe essas plantas lindas. Essa planta mesmo eu não conhecia. Eu tenho uma parecida com ela, mas a minha nunca deu flor. É bela, né? Com esse cacho de flor linda. Essa planta aqui eu conheço ela como dola, ou é tostão, não sei, né? Tem aqui a cianinha, há 11 horas. Tem várias plantinhas. E olha quem tá vindo aí, olha que paisagem, né? Eu fico feliz quando eu vejo essas coisas belas de Deus. Daqui a pouco vai vir chuva, viu? Muita chuva por aí para vocês. Olha aqui a priminha como ficou. A gente fomos passar o dia lá na casa da tia e ela ficou besta com essa planta. Toda hora ela ia lá de junto. Olhava, ficava observando, porque essa flor, ela é cheia de pétalas, né? Chama atenção. Até para mim também chamou atenção. Eu chamo ela de papula, mas eu acho que ela é um hibisco de jardim, né? É muito linda, é perfeita. Então a priminha ficou admirando essa planta. E aqui você vê essa paisagem bonita. Minha tia mora no alto, a casa dela é aqui no alto, né? E você vê tudo assim ao redor. Né? Uma paisagem muito bonita para o céu. Como está maravilhoso. O sol está de rachar. Um calor, menino, um abafamento. Você já pode imaginar o que é que vai vir daqui a pouco, né? Benças aos de Deus. As meninas se divertiram bastante. Brincaram muito de balanço. Brincaram à vontade, né? E aqui tem mais plantinha, brilhantina. Tem o croto. Tem aquela outra planta lá, que é aquela que está com flor. A eufórbida. Eufórbia, né? É um caco. Cacto eufórbia. Olha a naturidade dessa flor da pimenta, né? Pequenininha, mais bela. Aqui tem mais pés de pimenta. Tem aquela outra planta ali, que eu não sei bem o nome dela, como é. E aqui temos um pé de mamão florido. Mamão macho, né? As flores são perfeitas. São lindas. Flor do mamão. Eu tenho, lá no meu sítio também, eu gosto de observar, né? A beleza da flor do mamãoeiro. Olha quem chegou. A natureza, a força da natureza. A gente já imagina, né? De repente, está tudo só brilhando no maior abafamento. Aquela paisagem bonita, de céu bonito. Um calor. E de repente, a outra priminha aí. De repente, Deus manda a bênção, né? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso para as pessoas, né? Para a gente que mora em sítio, em roça, em zona rural, que cultiva alguma coisa, é muito bom. Olha a palmeira, como está adorando essa chuvinha aí, né? Aqui tem uma planta que eu vou mostrar para vocês. Está ali na frente, dá para ver. É a cacimba, né? Cabaça. Eu não conhecia, não sabia. Ouvia falar. Ela tem um pequeno jardinzinho aqui na frente, onde tem aquela planta vermelha. Fica aí na frente. Mas agora, no momento, eu estou aqui mostrando a chuva, que foi um toró para valer, né? Passou mais ou menos 35 minutos de chuva. Deu uma chuva, depois passou, tornou e vim novamente. Mas foi muito bom. Refrescou. As plantas adoram isso, né? Quem não gosta de chuva, né? Refresca tudo. A paisagem modifica. Fica tudo verde, tudo lindo para os olhos, né? Aí, o pé da cacimba vai passar novamente. Se você não conhece, a minha tia disse que o nome é cacimba, né? Aí, já te agradeço. Você que está aqui me assistindo. Muito obrigada. O que está me acompanhando há muito tempo. E a você que chegou agora. Deixe meu like. Se inscreva, se não for. Tchau, tchau.